Oi pessoal, tudo bem? Vídeo de uma maneira diferente quando eu falo de baixa de renovação de frota. Dessa vez eu escolhi dois casos que me chamaram muita atenção, até que eu acompanho uma rede social que sempre posta essas baixas de renovação, e esses dois casos me chamaram muita atenção, um detalhe que eu já vim percebendo em outras ocasiões. Começando então a falar da empresa de enfrentamento que é a Solazer, que é de Belfor Roxo, o que me chamou bastante atenção, essa baixa dessa frota rodoviária, até porque a Buscar lançou recentemente esses veículos rodoviários. Só um detalhe, vendo várias empresas do estado do Rio de Janeiro baixarem esse modelo, eu gostaria de saber porque essa baixa assim, em tão pouco tempo, desse modelo buscar. vocês que acompanham de perto tudo isso aí, eu estou nessa dúvida, por que essa baixa tão rápida desse modelo, buscar desse modelo rodoviário, se é um modelo que foi lançado recentemente? E claro que a Solazer, ela está renovando sim constantemente sua frota rodoviária no seu serviço de enfrentamento, com a sua sede em Belfor Roxo. Mas gostaria que você esclarecesse essa dúvida, porque eu também estou. Agora também, dando sequência na Baixa da Fluminense, do grupo Mirante Vila Rica, a Mirante, de acordo com as informações também que se encontra nas redes sociais, esse veículo com ar-condicionado, que já estava um tempo parado, desativado e agora está sendo colocado à venda. Mas tem uma outra coisa que eu queria chamar atenção, é que tanto a Vila Rica quanto a Mirante não está renovando a frota. Está há um bom tempo sem renovar e eu não sei ainda qual os planos das duas empresas daqui para frente, mas que segue baixando veículos com ar-condicionado. Até porque a Mirante, que opera dentro do município de Nova Iguaçu, opera com muitos ônibus sem ar-condicionado, até porque frotas municipais de Nova Iguaçu, hoje ela tem que ter o veículo com ar-condicionado, de acordo com o decreto da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. E na opinião de vocês, o que vocês acham dessa baixa? O que será que o grupo Mirante Vila Rica está preparando? Quem acompanha de parte de situação da empresa, deixe os comentários aqui embaixo que eu posso atualizar e até mesmo tirar todas as dúvidas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, em breve mais novidades e vídeos. Ficarei por aqui, até a próxima.